Daê seus puto, e aê seus locão Então é isso aí, é essa parada aí do adblog Tem gente aí que não aguenta esperar aquele segundinho né, aí é foda né É, é as propagandas de 5 segundos que aparecem no começo dos vídeos Aquela propaganda que deve estar aqui do seu lado, aquela que fica aqui embaixo Se você gosta do canal, aceite as propagandas, porque é as propagandas que mantém o canal de pé Porque vocês sabem, desde lá da época do rádio, até da televisão também O que praticamente, o que move essas coisas são anúncios, propagandas, essas coisas E aqui no Youtube não é diferente O dinheiro vem dessas propagandas É com elas que a gente ganha nosso tostão, nosso dinheiro, nosso ganhar É aí que tem um problema que eu e vários outros Youtubers estamos enfrentando E complementos que bloqueiam anúncios aqui no Youtube, por exemplo o adblog Porque a gente faz um conteúdo gratuito pra galera Aí tipo, o cara vem e me usa adblog Lando, você basicamente mata o nosso trabalho É embaçado E a galera que usa esse tal de adblog Tudo bem, aquelas propagandas de 5 segundos são chatas Elas pegando seu tempo A maioria é idiota, eu confesso mesmo São os anúncios que geram a grana pra nós Então a gente depende desse dinheirinho aí Quando você usa essa extensão Usa adblog ou qualquer outra merda que tire ela do ar Por que aqueles anúncios que tem no começo do vídeo Se você arranca elas, acabou Acabou a coluna contratar, acabou qualquer canal do Youtube Então se você que tá vendo esse vídeo e usa o adblog não sabia disso Ajuda a gente Apoie o canal desativando esses complementos Inclusive, tem como você desativar somente aqui no Youtube Então, é algo bem bacana Espero que outros Youtubers também façam isso Pessoal, meu último pedido Faça parte Faz essa Corrente De todos Abri junto De uma corrente Entre nós Youtubers Um grande abraço seus loucos E vocês são foda